Eita, é o metralha dos baile, só mandelão Bem novinho, faixa preta Bem novinho, faixa preta Bem novinho, faixa preta Bruninho, não te chama Eu reparei na peça E ele tava Eu reparei na capa Da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nuvem Do bandido tá quebrada Eu reparei na peça E ele tava Eu reparei na capa Da tua gocada Quando ele tá pesadão eu fico toda molha Doida pra sentar na nuvem Do bandido tá quebrada Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostoso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode, 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 pode Pode, 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 pode Avistei os menores de longe Quero dar a buceta só pros traficantes Só vou rebolar gostoso pros menores que tá de peça Tento, tento' com a busteta Sento, sento' com a xeraca Tento' com a busteta Sento' sento' com a xeraca Tento' com a busteta Sento' sento' com a xeraca Nós, 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 nós passa de F8 Sentas' no pescoço cordão Na queira de mim Isso é natron 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 Nós passamos de ela Sentar no pescoço cordal Na queira de mil Isso é natron Isso é natron Isso é natron Isso é natron Eu fico toda excitada Quando vejo ele assim De almoxão lá nas costas Faz som do jihadim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando Tudo em mim Vem, vem, vem colocando no vim Vem colocando Vem colocando, colocando tudo em mim Isso é natron Isso é natron Isso é natron Isso é natron Eu te amo Então Lim cedo Mil cedo